Música Pelé é o novo embaixador honorário do Brasil para a Copa de 2014 O anúncio foi feito durante reunião com a presidente Dilma Rousseff e o ministro do esporte Orlando Silva Responsável pela promoção do país no exterior o rei do futebol diz estar confiante com o novo desafio e pede apoio de todos os brasileiros Depois de todos os trabalhos que nós fizemos para conseguir essa Copa eu acho que a gente também tem obrigação de fazer uma boa administração Agora essa administração vai ser feita com todo brasileiro com 190 bilhões de brasileiros porque eu acho que todos nós vamos ficar orgulhosos de entregar bem essa Copa Para o ministro Orlando Silva, a escolha de Pelé como embaixador é uma homenagem pelo que o atleta fez ao esporte e ao Brasil Pela força da imagem do Pelé, pela história que ele realizou no futebol mundial na história das Copas, o homem que viveu 10 Copas do Mundo Pelé significa superação, significa vitória e é um símbolo muito importante para o Brasil O que é o Brasil e não é o problema do Brasil O Brasil É o Brasil E aí